Olá, pessoal, tudo bem? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor da universidade. As coisas estão melhorando. Está muito bom. E já de antemão, eu quero mandar um abraço, um beijo para esse pessoal de Guarapuava. Nós estamos entrando em Guarapuava. Um abraço para todos vocês e obrigado pelo carinho da atenção de vocês já com o programa da Tamires. E muito obrigada mesmo. Doutor, nós temos perguntas e também temos os elogios, viu? Maravilha. Tenho que falar, porque senão o pessoal me cobra. Doutor Augusto, vamos começando aí com a nossa primeira pergunta, então. O Duarte quer saber como tirar um amarelado do olho. Da síndrome de Gilbert. Isso, mais ou menos isso. Mas ela me falgou a pergunta primeiro, então por isso que eu sei. Essa síndrome de Gilbert é um acúmulo de... O paciente faz uma ecterícia por um acúmulo de bilirrubina indireta. A bilirrubina indireta tem essa coisa de impregnar na pele. A bilirrubina indireta tem que ser transformada em bilirrubina direta para ser excretada. Ela é causada por jejum prolongado, ela é causada por estresse prolongado, ela é causada por exercício físico. Então o que você pode fazer para diminuir o amarelão são várias coisas. Uma delas, alimentação de três em três horas. Nunca fazer jejum prolongado. Outra coisa, tomar sol. Tomar sol ajuda na conversão dessa bilirrubina na pele. Então diminui o amarelão. Evitar exercícios muito prolongados ou muito extenuantes. Você não deve evitar exercício, você deve fazer exercício. Só que você deve fazer o exercício dentro de uma faixa normal. Evitar alguma coisa em excesso a mais. Por quê? Porque senão você vai fazer esse acúmulo de bilirrubina indireta. E, claro, beber muita água, ter cuidados com a alimentação, essas coisas que são no geral. Mas, em especial, diminuir os períodos sem comer, aumentar os períodos de sol, tentar tomar um período de sol todo dia, lá pelo meio-dia, 20 minutos, ajuda bastante nessa conversão. Isso vai diminuir bem essa icterícia que você tem. E daí vai melhorar também o aspecto da esclera, que a esclera aparenta mais. Então o olho fica amarelinho mesmo na síndrome de Gilbert. Chama bastante atenção. Deixa eu te fazer uma pergunta? Eu não sei se é uma pergunta boba, mas eu vou perguntar, porque eu vejo tanto. Por que que quando eu falo assim, vitamina D, que é o sol, né? Por que que aparecem os pés no sol e, às vezes, não precisa estar com o corpo todo? Eles não sugerem os pés, eu sugerei as coxas. As coxas? É, porque é uma área com bastante pele. Então se você não puder pôr o dor, se você puder pôr as pernas, já é um lugar com bastante pele. Então você tem que deixar a pele exposta. Então não é só os pés que a gente queria, a gente gostaria que fossem as pernas. E também porque se você suar um pouquinho na perna, não vai influenciar tanto. Já se você suar no dorso, axilas, aí talvez tenha um pouco de cheiro e tenha um pouco de desconforto de estar ali suado. Mas o ideal mesmo era o dorso lá, 20 minutos, daquela exposição da barriga, bastante pele lá. Pegar no sol já. Isso, pra fazer essa conversão de vitamina D. Também funciona pro pessoal da Gilbert, que também ajuda a doença de Gilbert, da síndrome de Gilbert, pra fazer essa transformação de bilirrubina indireta e indireta. Ai que bacana. Viu que dicas importantes, gente? Vamos lá. A Gislaine. Tenho ceratocone, não consigo usar maquiagem nos olhos. Posso fazer uma maquiagem definitiva, doutor? Pode, mas por... Bom, não é por causa do ceratocone, provavelmente, que ela não consiga usar a maquiagem. Algumas pessoas têm alergia ocular e daí quando você passa alguma coisa, dá coceira. Toda vez que você estimula esses mastócitos que ficam ali na pele, eles liberam estamina e dão coceira. Então, muito provavelmente, não é o ceratocone que faça com que ela não possa usar a maquiagem. Provavelmente é a alergia que geralmente anda junto. O paciente com ceratocone geralmente tem muita coceira no olho. E coçar o olho faz o ceratocone piorar. Sim, e a maquiagem lombuza tudo. Então, é muito importante tratar essa alergia. Fora isso, claro, pode, pode fazer o... Definitivo. O definitivo, não tem... Eu lembro que eu fiz a pergunta pra você muitos anos atrás. Eu falo muitos anos porque a gente já vai fazer aniversário de 15, né, juntos. Eu fiz a pergunta pra você e daí eu acabei fazendo em volta dos olhos, definitivo. E também a sobrancelha. Então, pode... Você tá sempre com o olho bonitinho, maquiadinho. Então, pode fazer. Pode, sem problema. Eu até prefiro que faça isso do que deixe maquiagem no olho à noite. Tirar essa maquiagem direito, moçada. Doutor Augusto fala que as pessoas vão fazer festa no final de semana. Chega segunda-feira, estão com... Estão maquiados ainda. Estão maquiados. Você usou maquiagem hoje? Não. Usou quanto? Sexta. Mas agora eu descobri por quê. É por causa de que tem uma maquiagem que ela é a prova d'água. Diz que era muito difícil de tirar, né? Pior. Então, pra essa maquiagem a prova d'água, o Blefagel, que é um produto de limpeza dos cílios, tira ela bem. É, principalmente os cílios, né? Tem, então, a máscara dos cílios também, que é a prova d'água e é difícil, viu? Misericórdia. Melhor usar aquele que é bem fácil. Lavou o rosto, já sai tudo junto. A Socorro Óbrio. Ela gosta muito das suas explicações. Você é um médico 10. Agradeço, Socorro. É, ela elogia bastante. Eu peguei só um pouquinho aqui, mas ela te acha, assim, um médico muito bacana. Um jovem médico, mas muito inteligente. Ganhei o dia, mas ela deve estar com um pouquinho de catarata, porque está me achando jovem, mas tudo bem. É a máscara. É a máscara. Mas eu concordo com você, viu? Eu sou suspeita também, mas concordo. Doutor, eu anotei essa pergunta aqui, do meu celular, que veio. Mas eu vou ler o que ele mandou, mas desculpa se eu falar alguma besteira aqui, tá? Mas eu vou ler como ele mandou. Sobre a subluxação do cristalino, qual a cirurgia que deve ser feita para corrigir? É preciso substituir o cristalino, no caso? Sim. Sim. É uma pergunta certa, então? É uma pergunta certa. É que eu fiquei meio em dúvida, né? A subluxação do cristalino é quando o cristalino, a lente que tem dentro do olho, atrás do colorido do olho, sai do lugar. Ele saiu do centro. Isso pode acontecer em doenças como elendanos, como homocistinúria, podem causar esses deslocamentos do cristalino. Um acidente, alguma coisa? E pode ser traumático também. Se ela sair muito do centro, a periferia da lente, ela não tem a mesma função. E daí a pessoa enxerga embaçado e não tem correção que faça ele enxergar bem. Aí a gente precisa substituir esse cristalino. Então não tem jeito de corrigir isso sem a substituição do cristalino. Então dá pra substituir o cristalino? É a cirurgia de catarata, só que além da cirurgia de catarata, a gente coloca um suporte extra nesse saco capsular, onde a gente vai colocar a lente, e tenta centralizar ele. A gente costura ele centralizado, a gente posiciona ele. Então é uma cirurgia delicada, mas algo factível, algo que a gente faz, de certa maneira, uma cirurgia que acontece corriqueiramente. Não assim tão corriqueiro quanto a catarata, mas é uma cirurgia que dá pra ser feita. Não é uma cirurgia com tanta frequência quanto a cirurgia de catarata, no caso? Sim, mas também não é nada do outro mundo, algo que há... É uma cirurgia parecida com catarata. É parecida com catarata. Vai pontos, essas coisas... Ela é um pouquinho mais delicada que ela precisa de pontos. Essa daí a gente precisa dar um ponto pra centralizar a lente, algumas coisinhas assim. Incha o olho, não? Não, mas normalmente, nesse caso, a gente não faz com anestesia tópica, só com colírio. Porque muitas vezes a gente precisa fazer vitetectomia, então a gente precisa fazer a anestesia do olho mesmo. Então ela é um pouquinho mais demorada, um pouquinho mais delicada do que só a catarata. Mas é uma cirurgia que a gente faz sem nenhum problema. Agora eu vou fazer uma pergunta em cima disso. Como assim anestesia no olho? Como é que a gente anestesia o olho? Tem duas maneiras, né? Tem a maneira tópica, que é a que a gente sempre faz aqui, a cirurgia de catarata. A maioria delas, quando não tem nenhuma complicação, a gente pinha o colírio e faz um anestésico dentro do olho. Só pra anestesiar a íris. A íris, ela sente dor se você encostar, ou se você chacoalhar ela, ou se você aumentar a pressão. Essa pressão faz com que ela sinta, você sinta dor. Então a gente anestesia ela. Mas, se a gente for precisar mexer mais no olho, colocar, segurar, pinçar, fazer uma perfuração extra, aí a gente tem que anestesiar o olho mesmo. Aí como a gente faz? A gente faz um bloqueio loco-regional. A gente faz um bloqueio da órbita. A gente pega uma agulhinha na órbita e faz uma injeçãozinha atrás do olho. Curioso, né, gente? É muito curioso. Quando ele fala dos olhos, do jeito que ele fala, ele fala com tanto amor, com tanta paixão, que eu fico viajando quando ele fala isso. Eu já tô lá atrás do olho, já tô vendo tudo como é que está lá. É muito bom, muito bom, doutor. Muito legal mesmo. A dona Lourdes fez cirurgia com você, agora se giz. Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, mas ela está muito feliz. E ela queria pegar o cachorrinho no primeiro dia, e ela pôde pegar o cachorrinho no primeiro dia. A preocupação maior dela é que ela trata desse cachorrinho. É o cachorrinho, acho que meio velhinho já, né? Ela falou que o cachorrinho, nas contas dela, tem mais ou menos 108 anos, assim. Se for transferir de ano de cachorro pra ano humano, eu tenho 108, mais ou menos. E ela carrega esse cachorrinho, é um cachorrinho pequenininho. E eu falei pra ela que uma cirurgia tranquila, como foi a dela, se a gente estiver preparado, fechar a pupila no final da cirurgia, ela pode fazer todo dia dela. E como ela mora sozinha, ela queria saber se ela podia fazer comida. Eu expliquei pra ela os cuidados. Ela estava muito preocupada. Tanto ela falava contigo, quanto ela falava comigo também. Então, nós sempre nessa reta dela. Na reta guarda. É, ele como médico e eu consolo pra ela. Ela me ligava pra saber como que era a cirurgia. A preocupação dela, se tinha que vir com uma roupa esterilizada. Gente, ela estava tão feliz que ela vinha fazer essa cirurgia, mas tão feliz. Eu falei assim, olha gente, quem vai fazer a cirurgia de catarata, depende, o médico, o que for, de ficar feliz mesmo e saber que você vai fazer a cirurgia e que você vai ficar bem. Porque eu fiquei, a dona Maria de Lourdes também, ela... A Maria de Lourdes teve uma experiência diferente. Porque ela operou um olho com um colega e operou o outro olho comigo. E ela queria fazer uma lente multifocal. A primeira indicação foi de que ela não deveria fazer uma lente multifocal. Como eu coloquei a minha... Ela acabou não fazendo isso. Ela acabou não fazendo uma lente multifocal no primeiro olho. E acabou optando por fazer no segundo olho com a gente a lente multifocal. E ela ficou muito feliz com o resultado do segundo olho. Nossa, não, mas ela fala assim, olha, ela parabeniza toda a sua equipe. Que são maravilhosos. Atenção, o carinho. E é verdade mesmo. Que bom, que bom que a gente conseguiu dar esse atendimento especial. E que conseguiu superar a expectativa dela. É, porque o cara que cuida ali tudo pra dar anestesia, ele bate um papo legal com as pessoas, sabe? Ele vai enrolando ali, daqui a pouco você tá anestesiado, você nem sentiu. Ele é maravilhoso. As meninas também, as enfermeiras, estão de parabéns. Que atende ali contigo. Quais são as meninas que trabalham ali? Ó, tem a Larissa que me auxilia durante a cirurgia, junto na cirurgia. Tem a Daniela que faz a circulação da sala. Tem a Mayra que é a nossa enfermeira que cuida fazendo o pós-operatório, o pré-operatório, marcando a cirurgia. Tem a Patrícia também, que é uma auxiliar que fica com a gente, que faz a explicação no pós-operatório. Tem o doutor Marcelo e a doutora Lauana, que são os anestesistas, que auxiliam a gente também. Sedando o paciente, conversando, tranquilizando, controlando a pressão. Então é toda essa equipe que tá aqui com a gente, que faz o pessoal ter essa experiência que, na maioria das vezes, é muito agradável. A pessoa fala, eu falo pros pacientes que ele opera o primeiro olho com medo. O segundo olho ele vem aqui falando, já quero fazer. No outro dia, ele já decide fazer os dois olhos. É, já quero fazer. Vamos falar assim, que tipo de paciente que você recomenda bifocal? Bifocal ou multifocal, ele pode ser feito em qualquer paciente, desde que esses pacientes não tenham alterações da retina. Tá. Então, o mais importante é ter um aparelho bom, que a gente tem aqui, que é um OCT. E esse OCT, ele vai pesquisar a retina desse paciente e ver se tem alguma alteração que possa influenciar na visão no futuro. E também, esse paciente precisa ter uma córnea regular, com baixas aberrações de alta ordem. Ela não pode perder luz na córnea. E a gente também tem aparelhagem pra isso. Então nós temos os aparelhos que conseguem conferir a essa cirurgia um maior grau de segurança. Porque fazer a cirurgia não é a parte mais complicada. Escolher o paciente certo que é mais complicado. Quando você escolhe o paciente certo e dá a ele a noção do que ele vai ter de visão depois, eles ficam felizes. Eles adoram esse tipo de cirurgia. E ficam muito felizes. É independência do óculos pra uma pessoa que usou óculos desde os 40 anos. Tá ali usando há 20, 30 anos óculos. Essa é a melhor parte. Passar agora a viver sem o óculos é uma independência, assim, absurda. Ainda mais pacientes, às vezes, têm 5 graus pra perto, 6 graus pra perto. É uma outra vida, né? Isso ele corte. E as mulheres agradecem. Por que que as mulheres agradecem? Sempre elas podem se maquiar, ficar bonitas e não estão usando óculos. E eu falo que acaba sendo uma cirurgia combinada. Elas operam com a gente, daí elas vêm... Doutor, mas agora eu tô vendo as ruguinhas. Aí eles já vão com o doutor Pedro. E o doutor Pedro já ajeita as ruguinhas tudo. É verdade. Nós temos o doutor Pedro aqui, que ele faz pálpebra. Faz a parte de pálpebra muito bem. E já faz muitos anos. E geralmente é multifocal e pálpebra. É pá e bola. Uniútil, agradável. É, depois ela já vem e diz, mas doutor. Eu falo, calma que o doutor Pedro vai ver você. Pronto, passa o doutor Pedro, doutor Pedro e continua. E o doutor Pedro atende aqui também, na clínica, e ele faz pálpebra há muitos anos. Há muitos anos. Acho que o quê? Uns 15 anos ou mais. 15 anos. Desde que... Bom, ao mesmo tempo... Eu acho que mais, porque eu já estou 16 anos aqui, ele já fazia. Nós chegamos aqui mais ou menos junto, eu e ele. Então, a gente chegou mais ou menos a 17 anos. Então... Gente, é uma perfeição o que ele faz. Uma perfeição. É muito bom. A clínica aqui, graças a Deus, a gente tem uma equipe que consegue atender todas as necessidades. Então, a pessoa vem aqui, se não é comigo, é com o Pedro, se não é com o Pedro, é com o Paulo, se não é com o Paulo, é com o Léo. A gente troca essas informações. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido resolver, a gente tem conseguido fazer investimentos cada vez melhores. Acabou de chegar um microscópio para a gente de última geração, acho que é um dos melhores do Paraná, para melhorar ainda mais os nossos resultados cirúrgicos. e esse investimento é sempre contínuo, tanto em aparelhos, quanto em microscópios. Nunca para, né, doutora? Nunca para. Então, a gente tem um centro cirúrgico, se você trazer uma pessoa dos Estados Unidos para cá para olhar, ele vai falar assim, o meu não é igual. Às vezes, a gente sempre compara com os Estados Unidos, porque acha que o acesso deles é maior. Hoje em dia, não é. Então, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de ter, de participar. Quando eu comecei a oftalmologia, eu ia para os congressos internacionais, e daí eu falava assim, nossa, isso está muito longe de mim. A tecnologia necessária para chegar nesse nível está muito longe de mim. E hoje em dia, eu vou e eu tenho o aparelho que eles têm. E eu faço com o programa que eles fazem. Então, hoje em dia, eu tenho orgulho de ir em um congresso internacional e discutir de igual para igual com eles, porque a gente tem a mesma aparelhagem, a mesma tecnologia, emprega as mesmas técnicas e consegue resultados, às vezes, até melhores. Então, agora a gente consegue fazer uma oftalmologia de ponta, sem dúvida. É isso aí. Oftalmologia de ponta é na clínica da visão, né? Nós temos aí os quatro profissionais. Quatro profissionais, cada um em uma área, cada um com uma subespecialidade, todo mundo trabalhando junto. Uma ótima equipe. Estou feliz onde eu estou. Ah, eu imagino. E claro, os meninos que estão aqui com a gente. Sim, é uma equipe maravilhosa. Eu sempre falo que ninguém trabalha sozinho, né? Mas tem uma equipe maravilhosa, que ali, acho que vocês são uns 10, 12, 12... 12 funcionários e quatro médicos. E bom, seis médicos com os dois anestesistas. E logo, logo, se Deus quiser, teremos novidades. Uma clínica nova, não é? Sim, logo, logo. Estamos trabalhando para logo, logo. Porque a clínica está ficando pequena. Então, gente, isso é um bom sinal. Bons médicos, bons profissionais. Uma equipe 10. Eu te garanto. Entrou aqui, a tua vida está resolvida em relação à oftalmologia. Doutor, obrigada. Que Deus abençoe. Obrigado a você, Tamiris. Deus abençoe vocês de casa também. Uma boa noite. Gente, mandem as perguntas. Eu adoro recebê-las. e os elogios, então, me fazem muito feliz. Nossa, ele não faz ideia de quantos. A gente traz só um pouquinho. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, doutor. Até mais. Até mais. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês porque eu tenho mais uma matéria bem bacana, uma entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho